Hã, hã, vai ligar o microfone? Mas dá pra me ouvir? Dá pra eu me ouvir, né? Tá bom, pode ficar tranquilo então Hã, 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 madrugada Madrugada, o couro come Morador, tá tranquilo, sem neurose Banca forte, aqui é só disposição Hoje já cantou o alvarado, nosso irmão boladão Boladão, aqui é somente blindada De pistola, de fuzil e de macauca As treinadas já tá tudo comentando No grupo que o nosso bonde tá passando Tá bombando no litoral Só quem é a da capital Nada normal é o nosso cotidiano É funk, fuzil e várias delas sarrando É funk, fuzil e várias delas sarrando É funk, fuzil Bar, 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 badrugada O couro come Morador, tá tranquilo, é sem neurose Banca forte, muita disposição Hoje cantou o alvarado, nosso irmão boladão Boladão, é somente blindada De pistola, fuzil e de matraca As treinada tá tudo comentando O nosso bonde tá passando Tá bombando pro litoral Só quem é da capital Tá normal, é o nosso cotidiano Funk, fuzil e várias delas sarrando É funk, fuzil e várias delas sarrando É funk, fuzil e várias delas sentando Tá bombando no litoral Só quem é da capital Tá normal, é o nosso cotidiano É funk, fuzil e várias delas sarrando É funk, fuzil e várias delas sarrando É funk, fuzil e várias delas sentando A madrugada o couro come Morador tá tranquilo sem neurose Banca forte aqui é só disposição Hoje já cantou o Alvarado nosso irmão Boladão, boladão Boladão é somente brindada De pistola, fuzil e de matraca As treinada já tá tudo comentando No grupo que o nosso bonde tá passando Nada bombando no litoral Só quem é da capital Nada normal, é o nosso cotidiano É funk, fuzil e várias delas sarrando É funk, fuzil e várias delas sarrando É funk, fuzil É funk, fuzil e várias delas A CIDADE NO BRASIL